Bom, nós estamos aqui na Eletrolar. E aí na Eletrolar a gente tem que falar dos nossos amigos, irmãos dos gaúchos, que passaram uma tormenta terrível. Mas está aqui, nesse momento, a ELS, representada pelo Maurício Mota, trazendo uma série de mais de 500 SKUs aqui para a Eletrolar. Uma empresa com eletroportáteis, bebedouros, vários produtos. E eu queria que ele me falasse, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vocês foram atingidos muito pela enchente? É, foi um momento muito difícil na história do Rio Grande do Sul e tivemos vários colaboradores que passaram por problemas. Mas estamos todos de pé, crescendo de novo, buscando nossas oportunidades. E a ELS está aqui mostrando toda a pujança do povo gaúcho, da indústria gaúcha, mostrando e lutando pelos seus espaços. São 500 SKUs e você está diversificado com uma linha enorme, não é? Isso, é um projeto já de longos anos, não é? A gente está há quatro anos desenvolvendo este projeto. Já conseguimos uma bela participação em várias linhas. Hoje nós estamos atuando na linha de eletroportáteis, na linha branca como um todo, na linha de climatização com ar-condicionados e climatizadores, e linha de freezers, refrigeradores comerciais. É uma vasta linha de produtos que a gente está conseguindo comercializar no Brasil hoje. É muito legal, não é? Uma empresa brasileira com a tradição gaúcha. Há quantos anos isso é? A empresa participa da história do grupo tem 58 anos. A marca tem 20 anos de atualização, mas a história do grupo tem 58 anos. É muito bonito a história da indústria gaúcha de eletrodomésticos. Ela é pioneira. A primeira fábrica de refrigeradores do Brasil surgiu em Porto Alegre. Eu não sabia. É, surgiu no final do século XIX e início do século XX. Chamava-se Stagledder. Em 1891 surgiu a primeira fábrica de refrigeradores no Brasil, uma empresa gaúcha de Porto Alegre. Puxa vida, é muito legal. A gente deseja toda sorte e mais sucesso para vocês e que não aconteça mais nenhuma tragédia climática como a que aconteceu lá e que tudo dê certo para eles e que está merecendo esse destaque maravilhoso aqui na eletrodoméstica. Muito obrigado, Carlos. É um prazer estar com vocês e sempre para reforçar ainda mais. A gente está dando de presente aos nossos clientes, aos nossos amigos especiais. A gente está entregando um vinho e um espumante gaúcho que, em um momento como esse, a gente também ajuda as empresas gaúchas e os produtos gaúchos. Então, a gente está dando de presente um vinho e um espumante que tanto nos dignifica na história do Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado. Mais sucesso. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais. E a gente continua aqui na Eletrolar. Até já. Obrigado.